24, mas agora eu recebo aqui no estúdio do Taraba Esporte, Zequinha Barbosa, que é uma referência no atletismo brasileiro e mundial, atleta olímpico que representou o Brasil muito bem. Zequinha, boa tarde, seja bem-vindo ao Taraba Esporte. Primeiro, conta pra nós o motivo que te trouxe a Cascavela. Até uma passagem bem rápida, porque hoje você já tem viagem marcada. Volta pra São Paulo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da Taraba Esporte, que acompanha esse programa maravilhoso que vocês fazem aqui. Eu cheguei aqui em Cascavel no dia 8 de janeiro, vim pra cá pra um camping que eu resolvi fazer, que tem cinco atletas no qual eu vi que eles têm o talento pra chegar aos Jogos Olímpicos de 2028 e 32. 2028 vai ser em Los Angeles, 2032 vai ser em Brisbane, na Austrália. E eu vim aqui se certificar, ver se eles têm todo o perfil, mas tá afim de abdicar, sentir a dor, a dificuldade que é chegar ao pódio olímpico. Então, são dois do Paraná, dois do Mato Grosso do Sul e um de Pernambuco. Zequinha, aqui nós temos imagens do treinamento que você executa lá no Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura que hoje o atletismo do Paraná, do Brasil e até da América do Sul, porque nós tivemos competições internacionais aqui, tem à disposição com essa estrutura do CNTA. Olha, a estrutura é maravilhosa, né? Tem que agradecer tanto a Prefeitura como o Estado, agradecer, eu agradeço a essas duas entidades no nome do professor Brueto, que é a pessoa que me deu todo o apoio pra poder fazer. Essa estrutura aqui, gente, é uma estrutura maravilhosa, é uma coisa de primeiro mundo, a gente tá acostumado a ter. Eu acho que, na minha opinião, essa minha humilde opinião, que eu acho que teríamos que povoar lá mais, com mais jovens, com mais crianças, pra poder realmente, é... poder garimpar, porque essa região aqui é muito rica, com vários talentos, pra que nós podemos ter futuros atletos olímpicos. Você falou dos meninos aí que estão buscando essa aparição nas Olimpíadas pra 2028 Los Angeles. Mas agora, Azequiel, eu queria que você fizesse um panorama pra nós em termos de atletismo. Como é que está o Brasil representando pra agora, pra Paris 2024? Então, o Brasil tá bem. Hoje a gente tem o Alisson aí, no 400 com barreira, tem a Letícia Ouro no salto de distância, tem o Almir também no salto triplo, tem o Darlan no peso, o Caio Senna, que é o garoto da marcha, que foi medalha de bronze no Campeonato Mundial em Budapeste, né? E, enfim, tem vários arrevesamentos, 4 por 100, o pessoal tá treinando. Ou seja, o Brasil, ele vai estar muito bem representado. Agora, a Olimpíada é um patamar diferente, é uma dificuldade maior, é uma competição muito forte. Mas eu acho que se eles prepararem e ter umidade, pé no chão e tá confiante, eu tenho certeza que o atletismo não vai deixar desejar, não. Zaquinha, pra esses meninos que nós vimos nas imagens, pra esses quatro garotos, qual que é o caminho pra que a gente possa ver eles em Los Angeles 2028? O caminho que eles estão fazendo, primeiro, é sonhar e acreditar neles, né? Mas, né, só que o desejo tem que ser maior do que a vontade, né? Porque a vontade passa, o desejo não, né? Ele tem que ter o desejo maior, é o que eu tento falar pra eles. E tem um fator bastante importante, é ter o seu psicológico preparado. O lado emocional, o lado psicológico conta muito. Tem uma coisa que eu vim pra cá pra enfatizar nesse sentido. Preparar-lhes psicologicamente e emocionalmente pra poder chegar ao limpo. Porque é muito difícil, é muito trabalho duro, é muito detalhe, né? Então, eu tô me certificando, ver se eles têm o pedigree pra isso, se eles têm o know-how pra isso, pra que eles possam... Quando eu digo know-how, eles têm um talento, mas o know-how psicológico, o know-how, adquirir o know-how emocional pra poder levar eles ao pódio olímpico. Mas a gente imagina que, por exemplo, o fato deles estarem ao lado de uma figura ímpar no atletismo aí, deve ser um motivo de orgulho pra eles também. Bom, pra mim é uma honra, até porque, inclusive, por incrível que pareça, a ideia nasceu nos Estados Unidos, eu moro em Sacramento, na Califórnia, e eu conversando com dois grandes amigos meus, amigos meus de treino, de treinador, do mesmo treinador, moramos juntos nos Estados Unidos, que é Joaquim Cruz e Aguilberto Guimarães. E quando a gente viu a participação do Brasil, do meio e fundo e fundo, num pan-americano, falou, gente, não precisa fazer alguma coisa. Então a gente procurou atacar numa área que nós conhecemos, que é o 800.500, até porque nós até hoje ainda somos os maiores atletas que representam não só o Brasil, mas como a América Latina no mundo em termos de resultado. Então eu vim resolver fazer um trabalho, já que tinha esses garotos, então eu estou desenvolvendo esse projeto, que é o projeto com a visão 2028 e 2032 pra Austrália. Tá certo. Saquinha, obrigado pela tua presença aqui no Otávio Biosport. Te agradecer também ao professor Luiz Brueto, que intermediou a tua vinda aqui. Obrigado, professor Luiz, que veio acompanhando também o Zequinha.